Então vamos lá Henrique, vamos cantar a nossa linda canção que o Papai do Céu nos deu, que chama-se Fica Comigo. Suas palavras me acalmam, elas me fazem sentir, um sentimento tão puro, faz o meu coração sorrir. O céu que desce na terra, e nos enche de paz e de luz, sonho em morar contigo, nesse reino sem comparação. Noite, noite, ó que noite feliz, dia, dia, ó. Oh, que dia feliz, Jesus, Jesus, tu és tudo pra mim. Jesus, Jesus, tu és minha voz. Jesus, Jesus, tu és tudo pra mim. Jesus, Jesus, tu és tudo pra mim. Jesus, 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 tu és tudo pra mim. Agora vou ser lá. Jesus, 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 tu és nossa lua. Amém.